A mim não importa se falaste com A mim não importa se falaste imundo A mim não importa se falaste com a alma Pra mim o que importa é que todos nós somos um sol Somos filhos de Deus A mim não importa Não importa não Não importa se és do sul ou do norte A mim não importa Não importa não Não importa não A mim não importa se comês que guanga A mim não importa se comês que zaca A mim não importa não Não importa não A mim o que importa é que todos nós somos filhos A mim não importa não A mim não importa não Somos todos um sol Somos todos um sol Filhos de Deus Somos todos um sol Somos todos um sol Ai ue Muangolete Muangolá Boa noite boa noite boa noite Manos e manas bem vindos a mais uma edição do programa entre nós como sempre O mais self O mais angolavuns E o ativista mais temido E ao mesmo tempo o mais amado de Angola Jika Tetembo Manos vocês sabem que este é o nosso encontro habitual Todas as sextas-feiras Aqui às 20h30 Hora local do Reino Unido Estamos sempre aqui 20h30 no Reino Unido 20h30 em Angola 21h30 em Angola E vocês sabem que o nosso programa é extremamente interativo Por isso preparem as vossas mentes As vossas ideias Para participarem deste encontro habitual às sextas-feiras Mas Angola Jika Tetembo E você que está aí do outro lado Bem vindo mais uma vez Jika Mano Bem vindo mano Tudo bem mano Mas calma Duro Estamos de volta Seguramente que hoje está tudo está superado O problema que tivemos a semana passada Ah sim Agora sim vamos simplesmente baixar aqui o som Para não sair o tic Vamos lá ver Isso Eu acho que sim Vamos continuar a sair Sim Sim É isso É isso Manos Jika Como estamos mesmo do início Vamos aproveitar enquanto o número de irmãos e irmãs aí do outro lado é curto Vamos aproveitar aí e dar os nossos boas noites E aqui vai logo já logo de início uma boa noite para o Walter Treinos Aí o Miquelino Epa aquilo está até aqui Braulio Matias Nunes Evanilde Menacuntala Minha irmã boa noite Obrigado pela pela Mauro Mandala Angola é nossa Maria Cama Mariana 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 Cama Tu como é que eu estou a falhar aqui coisa Mariana Mariana Cama Boa noite Minha irmã bem vindo aqui ao programa entre nós Eto Mujeto Começaria na Língua Quimbundo Bem vindo Mais quem é Mais quem temos aí muita gente O Walter O Walter O Zambi Mutombo O Isvaldo Domingos Alberto Mutinga Joaquim Epa boa de nomes Valdemar Augusto Grande Sano Ana Miguel Ana Vitorino Leonardo Calvi Miranda É nós na área Miguel 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 Dombala Jorge Teu Madaluz Felipe Zé Domingos Jamindo Castro Muita família Entrando na casa Daniel Raul Macutual Macutuala Pedro Eu falei bem Macutuala Pedro Manuel Pedro Aqui no programa entre nós Adalberto Costa Júnior Não deve ser um princípio De recuo Um mau princípio Até os maus do coração chamam isso em óbito Mas são pessoas que estão habituadas a ver os outros a morrer Por isso é que estão a chamar isso de óbito Olha, esse é um dos temas quentes também O encontro teve lugar ontem A gente aqui na Mangolê TV passamos em direito Mas já sabem que tivemos aí algumas dificuldades com o áudio Mas ainda assim a gente fez o nosso melhor Outro assunto também de grande destaque essa semana João Lourenço Por segunda vez consecutiva Isonera Marcolino Moco Do cargo de administrador não executivo da Sonagol Olá Segunda vez consecutiva A gente depois se tiver tempo Vamos aqui falar sobre isso Mas praticamente Quer dizer Os três principais temas Temas De destaque essa semana são esses O relatório da consultora PingRisks Que diz que João Lourenço e membros da sua família E alguns da Olá Estava a desmentir essa notícia da informação Do João Lourenço que está a ser investigado Mas vamos prosseguir É o que eles dizem Vocês estão a desmentir ou não A gente não pode dizer nada É claro que cada um defende-se como se pode O que é verdade é que essa consultora passou essa informação Vários órgãos de comunicação social E ainda está lá no site deles E depois está lá no não só Mas vários Muitos outros órgãos internacionais passaram essa informação Já falamos aqui dos líderes Mas, Gica Nós aqui somos práticos Não obstante essas três situações Que mais eco fazem no seio dos angolanos dentro e fora do país Para que não Para que a gente não dê a tréguas A todos aqueles que procuram Desvincular os angolanos da diáspora Da sua terra-mãe Exatamente Como a gente sempre diz A gente saiu da Angola Mas a Angola nunca saiu de nós Saiu de nós Toda tentativa de nos afastar daquilo que é a nossa terra Em todos os aspectos Vão ser tentativas falhadas Porque a gente não obdicou da nossa terra Exatamente Sim E também mais angolavuns E todos aqueles que tentarem Nos tirar da nossa angolanidade Ou nos privarem daquilo que nós temos Nós temos que lutar Vão cair pro terra E não podemos ficar mais a choramingar muito Você tem que lutar Tem que se empore Eles são quem? Então olha isso Mas agora Se há Quer dizer Nós aqui falamos das coisas Dos assuntos que mais eco fazem na sociedade angolana Durante a semana mais rica Se há um Que do fato Epá Criou Quer dizer Foi assunto para Deu aso para polêmicas Discussões Abordagens de todo tipo Interpretações de todo tipo Foi o caso do polícia fugitivo E eu acho que antes da malta Começar aqui a desenvolver É melhor a gente passar aqui o vídeo É isso Vamos aqui Vamos a peça Vamos 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 Mas é uma grande fotografia É uma grande fotografia Vamos Vamos aqui Vamos ver rápido Essa 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 Vamos ver Esse vídeo aqui Doutor 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 Tem que Tem que Tem que meter ordem nisso Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Os crimes existem E Vila Qual é Qual é a dignidade que tem os polícias Antes de você combater a corrupção Você deve Nós A polícia nem tem um hospital em condições Primeiro Os colegas passam multa na rua A aviação da carta dá livretes O cidadão paga uma taxa Os colegas nem tem nenhum subsídio Primeiro Não tem alimentação em condições Não tem nem condições Nem péssima tem Você quer combater a corrupção Quer pegar a filmar e depois levar para a televisão pública de Angola Para limpar a imagem do país Que a corrupção está a ser combatida E sacrifica mais quem luta Quem acorda as quatro horas para até ir na via Não façam isso Não façam isso E os caras colegas do SIC Que também não tem dignidade Que muitos não tem em casa Ainda vem E a atentar com esses inspetores do IGAI Que são da Despensão Geral do Trabalho A tentar humilhar a polícia Cuidado Vamos ter cuidado Vamos se respeitar Não está a haver respeito Quando há manifestação Vocês querem meter a polícia na linha da frente Não quero dizer que vocês devem admitir Os nossos erros ou os nossos crimes Não, ninguém está a pedir isso Mas estamos a pedir mais dignidade e mais respeito Da mesma forma que vocês tratam Os outros que são quando cometem alguns crimes Tratam nos termos da lei Porque até Angola temos tribunais É da mesma forma que nós devemos ser tratados Os processos partem Começam E depois os processos vão Agora Nós não queremos ser humilhados Ninguém quer dizer que não podemos deixar essas práticas Que as pessoas dizem Não, corrupção Corrupção Você não pode só ver corrupção na polícia Se é onde nós andar por Luanda Há corrupção em todos os cantos Por quê? Por causa da miséria Por causa da fome Quem é Angola Quantos de nós estamos há 20 anos na polícia sem ser patenteado? Quantos estão há 15 anos sem ser patenteado? E os patenteados são o quê? São os filhos das pessoas que pegaram e deixaram Angola conforme está E nós não falamos Por quê? Porque somos castranse Nós também temos sentimentos Nós também temos coração Nós também sentimos pelos outros Aquele indivíduo que teve aí hoje Comentou algum crime Que eu não posso provar porque não vi Faz parte de mim Ele usa uma camisa azul e eu sei que ele é sacrificado Por quê? Porque não tem um hospital para ela Não tem comida em condições Eu nem sei o que levou a fazer aquilo Se calhar é uma necessidade Porque muitas vezes a necessidade vence a moral Não brinca uma coisa em séria Muitos só falam de corrupção Porque nas suas casas tem algo para comer O polícia fica de 5 até 0 hora Num sítio que nem comida tem Podem rodear vocês próprios Isso para todo o IGAI Cuidado Muito cuidado e mais respeito Colegas do SIC Caríssimos colegas Mais respeito Porque quando vocês passaram Nós passávamos Se está lançado uma guerra Vamos ter uma guerra Vocês têm que nos respeitar Vocês devem fazer o vosso serviço E o nosso Mas quando essas coisas Vocês devem se dirigir Nos sítios próprios Comunicar o colega E fazer a pressão Aí estão a trabalhar Agora queria parecer Que vocês estão perfeitos E vocês estão cheios de crimes A humilhar Ninguém vai permitir isso Não vamos permitir isso Nós Agentes da polícia de Angola Não vamos permitir isso Agentes do comando geral Não vamos permitir isso Porque vocês estão a nos humilhar Vocês não estão a combater a corrupção Vocês estão a humilhar os polícias O que se viu hoje No 1º de maio É um ato de humilhação E ninguém vai deixar isso Isso não vai ficar assim E por outra Há que se ter respeito E ter dignidade Nós estamos aqui Juramos bandeira pelo país E sabíamos Das práticas Que não devíamos ter Mas independentemente de tudo Os crimes Acontecem E as traumas legais Para seguir Tem um processo E esse processo Cometeu algum crime Mas vamos Antes analisar Quais são as razões Que levam a esses crimes Na via pública Temos aqui pessoas Que nós conhecemos E sabemos que roubaram O dinheiro do país E até nós somos roubados até hoje Porque o nosso salário Não é digno Trabalhamos Porque juramos bandeira Porque somos apartidários Somos uma força E estamos aí Temos que trabalhar Temos que cumprir Porque somos do órgão castrense Mas é um momento Nós também devemos falar Nós também temos boca Nós também estudamos Nós também sabemos as coisas O que se viu hoje Em Luanda No 1º de maio É uma autêntica Humilhação Para quem mete uma camisa Eu fiquei envergonhado Diante da minha filha Porque até viram aquele vídeo Sendo um agente Da Polícia Nacional Não quero dizer Que eu digo Que aquelas práticas são boas Mas não foi a melhor atuação Não pode O outro inspetor Tentava receber a arma do colega Depois o colega Furtou-se Cuidado O colega do 5 anos Está na corrida Num homem armado Tem que ter cuidado Vai acontecer tragédia Se o Ministério do Interior Tem Já não há convênio Com o comando geral Que agora é independente Não criam isso Para a humilhação aqui A que se tem respeito Nós somos humanos Falhamos E as nossas falhas Corrugem-se E são puníveis Nos termos da lei Mas daquela forma não Afirmar Divulgar como se fôssemos Os únicos corruptos No país Não façam isso Nós sabemos Quem são os corruptos Desse Angola E muitos de nós É que eles controlamos Muitos de nós É que conduzimos para eles Não façam isso Isso está doendo Em suas Como se Tivessem a mostrar Que são esses Que desviaram o dinheiro da Angola Não somos nós Não vêm fazer esses Vossos filmes Para mostrar na televisão da Angola Conheçam outros colegas Que são pobres também Burros de merda É a tentar limpar a imagem De pessoas que Que miseraram a Angola Yeah Manos Isso É Incrivelmente Incrível Jeca mano Eu hoje Eu recebi Já comecei a ver esses vídeos ontem Não é? Os vídeos do polícia Fujão Exatamente E Epá Hoje fiquei envergonhado Diante dos meus colegas As redes sociais Têm um poder tal Na hora do almoço No refeitório Lá no hospital Meu colega nigeriano Veio com Com O telefone Quer dizer Era Eu tinha a minha chefe Que é inglesa Dois colegas meus ingleses E o meu colega nigeriano O gajo Vem e aparece com o telefone Angola O que é isso meu irmão? O que é isso? O que é isso? O que é uma coisa em Angola? O que é o policial O que é isso? O que é isso? Meu Deus Epá E ele mostrou o vídeo No pessoal todo Nos meus colegas Epá Eu fiquei tão Mas tão Tão Comprometido Epá Não quer dizer uma coisa Nunca se vista Nunca vista antes Mas agora O que se pergunta aqui Nós vimos Aquela energia toda Com o comandante da polícia Paulo Gaspar Paulo Gaspar Paulo Dalmeida Comandante-geral da polícia É No que concerne A questão Naquela intervenção dele Do Cafufo Do Cafufo Que ele disse Que a polícia Deve estar aí Para defender o Estado A polícia Faz parte do Estado Se nos atacarem Com Com faca Nós vamos Já vamos defender Com pistola Se nos defenderem Com pistola Vamos atacar Com o AKM Se nos atacarem Com o AKM Vamos atacar Com o Brasil O que é que nós estamos a ver Nessas imagens Altamente vergonhosas Vergonhosas Porque eu passei vergonha hoje Estamos a ver Um agente da polícia O Estado Nesse caso A fugir Que nem o diabo A fugir da cruz Polícia Fujão Parece que estão a ver Aquelas novelas Que a malta vinha Dos viados brasileiros O escravo O escravo A fugir E o capitão Do mato A vir por trás dele Hum O homem Que é suposto Garantir Ordem E estabilidade No país Está a fugir De sei lá quem mais A autoridade A autoridade A fugir Tipo Gatuno É por isso Que os meus colegas Riam-se de mim Eu não sabia Como me defender Mas Isso é louco Mas Enfim Mas Esses indivíduos Às vezes Já não estão a agir Mas com instinto Já estão a agir Por instinto Esquecem-se das leis Esquecem-se das leis E pautam-se pela arrogância Porque aquilo É arrogância Então por que Se eles têm Uma instituição Os erros Os mal Todo que está acontecendo Naquela instituição Está tudo a sair de fora Nós hoje estamos a ver tudo Porque se já Um polícia É entrepelado Daquela forma Por que Que é entrepelado Daquela forma Por que que o colega Não chama só Num outro sítio E por que que gravaram E postaram Na rede social Qual é o prazer E a satisfação De fazer isso Mas eu digo Maçangola Vujo Até nem devia estar aqui A defender o polícia Porque nos últimos anos Nós temos tido experiências Muito agressivas Da polícia Desde as palavras Do Paulo Do Paulo Almeida Desde os chocolates E rebuçados Do laborinho Morte de Juliana Cafrique O nosso irmão ativista Que foi morto Recentemente Está entendendo Maçangola Vujo A morte de muita juventude Na mão desses indivíduos Então Nós também temos Que dar passos atrás Porque nós queremos Que o nosso país Vai à frente Nós queremos Que as coisas mudam E cada dia Vem um problema Que o quimbuto Porque no meio da selva O lobo É o que grita Na hora dos problemas Quimbuto Que a tema Estou na caixa Quimbuto Quimbuto Não está a falar Quem agora vai falar Para meter ordem aí Agora vimos ali no áudio Recados de ameaça Quando dizem O buró político E o comitê central Do MPLA Deviam ver isso E deviam emitir Um comunicado Porque eles dizem Porque as pessoas De manifestarem A sua insatisfação De fazerem manifestação Por causa Da questão social Que nós estamos A viver no nosso país Da dificuldade Que está Estão a dizer Que é um atentado Contra a instituição Do Estado Agora um polícia Com uniformizado A ser A fugir Armado Até com arma A fugir Parece que até Alguém tomou Poço Angola Aquilo parece que Nos assaltaram Num outro país Dá várias impressões Dá várias impressões É vergonhoso Agora Mas Angola Vão dizer que E aqui está O MPLA Diz que Querem violar Querem desrespeitar A constituição Não Que querem Enfraquecer As instituições Quem está Enfraquecendo As instituições São eles mesmos Que deviam ser exemplo A paz Só é paz Quando os elementos De paz Têm comportamento De paz Então nós Temos um país Que saiu de guerra E as pessoas Aquele comportamento Essas ameaças Assim Quem é que são Os emocionados Estamos a ver Os emocionados O Paulo da Almeida Devia se demitir Mano Não Eu lhe aconselho O Laborinho Ele que conversa Lá com o compadre dele Já que estão A gerir o governo Assim Mas o Paulo da Almeida Devia se demitir São umas Grandes crianças Epa É o GK Há muitas Muitas Formas De interpretar Esta Quer dizer Esta Essa situação Este vídeo E há muito É para saber O polícia Como eu disse A fugir Que nem um escravo Fujão Mano A espera Da procura Da liberdade Desesperado E depois O mais agravante Disso tudo Independentemente Da falha Da falha Está estruturada Errado 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 Mas aqueles Conta a gravidade Do assunto Parece que o Igai Fez uma conferência De imprensa Hoje Dizem que Havia de passar Segundo ele Havia de passar Neste caso Deve estar A passar Agora No noticiário Das 8 Das 8 Das 8 Não Já passou Porque Aqui São Aqui Que eles São Aqui Neste Momento Aqui São 9 10 Passou No noticiário Das 8 Lá Na TPA E O que eu quis Saber Do fato Ele falou Muita coisa Que faz sentido Ele diz que É para todo Delito Todo Crime Cujos Autores São apanados Em flagrante Delito Neste caso Aquilo É suspensível Da Detenção Prisão Neste caso Mas o que eu quis Saber Exatamente Dele Quem eram Aqueles Dos agentes E ele diz Que um É inspetor Do IGAI E o outro É Agente Do SIC Que era um Como o outro A atitude Deles Foi Extremamente Reprovável Eu Quando vejo Por exemplo Uma pessoa E foi o que ele Disse Que aquele O outro Polícia Disse Que eles A quererem Desarmar Um civil Na praça Pública Em pleno Dia A querer Desarmar Um polícia Que é aquilo Que dizem Um erro Não justifica O outro erro Polícia Comete o erro Por estar aí A extorquir A praticar Aquilo que é Chamado Da corrupção Pequena Pequena corrupção Mas eles Cometem Um outro erro Por desrespeitar A própria Polícia Nacional Exatamente A corporação Um homem Infardado Você querer Desarmar Em plena É pá Mas Maçangolavus Pela reação Do polícia Na minha opinião Isso é uma prática Que já vem existindo De humilhação Está entendendo Maçangolavus Porque se o homem Do SIC E o outro Homem que estava ali Vieram tentar Mexer Já na arma Do polícia Num país Onde o polícia Está mesmo Bem preparado O polícia Pode abrir fogo E dizer Legítima defesa Porque as pessoas Às vezes Não conseguem Olhar Para as coisas Com realidade Nós Na nossa sociedade Eu falei aqui Há pouco tempo A paz Só é paz Quando aquelas pessoas Que representam a paz O presidente da república Os polícias Nós Todo o nosso comportamento Temos um comportamento De paz Então os outros Vão ter o mesmo seguimento Aquilo era uma situação De chamarem o colega De lado Profissionalismo Instruir os homens Entrar em contato Com o comando Onde ele pertence Lá com a esquadra Ele tem um número Ele tem um número aqui Tirou uma fotografia No número Mas nada Acabou Agora então Aquela demonstração Daquele Daquela arrogância Aquilo é o teatro Mas também Maçangolavus Porque o angolano Dica Não esqueça o que eu quero dizer Nós os angolanos Encontramos a nossa grandeza Humilhando os demais Quando o outro Está pequeno Quando o outro Está pequeno É onde a gente Nos sente Verdadeiramente Realizado Aí o fulano Está no chão Então Chegaram para fazer o outro Aquilo Aquilo dele correr E fugir É o desespero Que ele tomou conta O desespero Quando toma conta De um ser humano Tudo aquilo Que vem no reflexo No momento Você vai fazer Desesperadamente E ele tomou Aquela situação Desesperada Eu acho que Esse silêncio Que há todo No nosso país Das pessoas Que estão à frente Dessas instituições E o MP lá Que gosta sempre De vir defender Tem que ganhar vergonha E aceitar o vosso erro A coisa final Está mal Está vendo o Paulo Dalmeida A dizer que A força está bem A polícia está bem Estão a falar Que não tem bom vencimento Não tem boas Nem boas Nem mais condições Agora está saindo Não Nem boas Nem péssimas Quer dizer As condições São inexistentes Mas Angola Não tem direito A um hospital O salário É miserável O salário É miserável E mas Angola Vamos ver A coisa das casas Muitos vivem Na renda Quando estamos Ouvir aí Os grandes Generales Comandantes Vou falar o nome Deles Copelipa General Dino Com 123 Prédios Cada um deles Soldado Estão a viver Nas cubatas E são essas polícias Despreparados Desmotivados Que o comandante Da polícia O comandante Geral da polícia Quis nos convencer Em relação A situação Do Calcunco Que se defenderam De três De trezentos Homens Do protetorado Da iluna Desarmados São mentirosos São mentirosos O pior erro Que existe Na república De Angola De muitos Governantes De muitos De nossos políticos É a mania Da perfeição Ninguém é perfeito Você se falou Que ia fazer Duzentas casas E não conseguiste Você é um ser humano Seja sincero E diga Eu não tive capacidade De fazer isso No percurso Porque aconteceu Isso e aquilo Mas entretanto Fizemos isso E vamos fazer É assim Está vendo então Um mais velho Daquele Como Paulo Dalmeida Depois se sente Todo zangado Na rede social Tem que deixar de mentir Com isso Com isso Que aconteceu Essa situação Quer dizer Ela tira Por terra Todas as teorias Que vem nos atirando A cara Porque Este vídeo É um vídeo Tão curto Mas é tão explícito Que de certa forma Mostra O estado lastimável Das instituições Angolanas Porque aí Aquilo não é só O polícia que foge Polícia foge Porque estava Estorqueiro Pequena corrupção O que é considerado Pequena corrupção Mas ao mesmo tempo Mostra a fraqueza Indisciplina Dos elementos Dos elementos Ou seja Dos membros Doutras instituições Nessa casa Do SIC E do tal Igai Um Igai Que há tempos Esteve por exemplo Em Portugal Acredito que foi em 2019 Esteve lá A fazer uma auditoria Ao consulado-geral Da Angola Que encontrou Um montão De situações Anormais Aí onde estava No consulado Onde está o coiso Onde está o Como é que ele se chama? O Jojo Jojo Qual é o nome dele O oficial? Eu até esqueci o nome Daquele indivíduo O consul-geral De Angola Em Portugal Esqueço o nome dele Que nem faz A mínima diferença Cita o nome Desses indivíduos Encontraram um montão De anormalias Práticas que são Consideradas Atos de corrupção Fez-se um repórter Enviou-se lá Para a Procuradoria-Geral Da República de Angola E até hoje Não acontece Absolutamente nada Há evidências Suficientes Que num país Normal Aquele senhor Já não devia estar Aí como consul-geral De Angola O tal Igaico Foi lá fazer A tal auditoria Fez o repórter E nada acontece Aí vem a revolta Deste outro polícia Que como quem diz É pai Ah Vocês querem nos comprometer Querem filmar Querem nos expor Desta forma Como se fôssemos nós Os únicos Os corruptos Mas é aquilo que se diz É pequena corrupção Tem a grande corrupção Que é feita Pelas pessoas Que estão no topo Da pirâmide Os titulares De cargos estatais Estão a ver De cargos governamentais E a cargos públicos Verdadeiros Então aí é onde está O problema Você no polícia Tem essa atitude Porque aquilo Eles dizem muito bem Aquele gesto De filmar A expor o homem Para dar uma imagem De que de facto Está-se a fazer Um combate Cerrado à corrupção Gostam Porque está-se a ver Mas são golagões Isso tudo É o Isso é derivado De quê? De querer passar Uma impressão Que estão a fazer As coisas E o tempo Hoje já é pouco E estamos a caminhar A passos A passos Magros Está-se a ver Vamos entrar O tempo está a correr Está a correr Muito rápido E vamos para uma Campanha eleitoral Então Tenhem medo Agora venham Com essas mentiras Pequenas Isso não vai resolver nada Olha Gico O cônsul É o Narciso Do Espírito Santo Júnior Pois O voe que é Jojo O Jojo Não ajudou nada Mas pronto Nós daqui a pouco Vamos abordar Outras situações Com relação mesmo A isso tudo Que está a acontecer Que não ajuda Em nada Para o nosso país E para frente Gico O que você achou Da ousadia Da torpetice Do Não sei deles Porque como eu disse Eu falei com alguém Que é do Igai Um dos responsáveis Do Igai Tem aqui a gravação Inclusiva Que diz que um deles É do SIC É agente do SIC E outro é inspetor do Igai Não sei qual deles Eu que teve A ousadia De querer pegar Tirar Desarmar O polícia O que você achou Desse gesto Diz Aqueles indivíduos Num país Onde é que temos Um comandante em chefe Que acompanha As coisas direitamente Esses homens Deviam ser já Não Mas nós temos Um comandante geral Em chefe Que fez aquele discurso Inflamatório Aquele discurso Intimidatório Quando eu digo Um comandante verdadeiro Um comandante Que saiba Que saiba velar Pelo respeito Da tropa E depois Maçangola Eu converso Com muitas pessoas No nosso país Esses indivíduos Do SIC Estão como Os indivíduos De Os cotas Dos anos Dos anos Quando estava Passar o 27 de maio Até nas festas Quando os homens Da DISA Chegassem Homens Eles deixavam As mulheres Fugiam De medo Intimidação Estes indivíduos Estão Desde que começou Esse combate A corrupção Meteram Na cabeça Deles Que são Os donos Absolutos Da verdade Que tem razão De tudo E quem não Vai Conforme Eles quiserem Eles levam Com base Na arrogança Institucional Quem é que Eles Quem é que Eles fiscaliza Quem é Que faz Onde é que Nós podemos Queixar Quando um indivíduo Do SIC Ou um indivíduo Do IGAI Abusa das leis Quem Onde é que Nós vamos Queixar Não temos Não sei se tem Eu não sei Então E abusa das leis E quando Quando começou A se criar Nos Estados Unidos O chamado O racismo científico Para justificar Que é a forma Como os tais Cientistas Encontraram Para justificar O tratamento Desumano Que era Dado aos negros A os escravos Há um Parece que é Christian Moore Um cientista Um psicólogo Ou coisa assim Parcida Não sei bem Qual era a função De ele Qual era a profissão De ele Mas que ele Usou certos termos Para diminuir A capacidade dos negros Quer dizer Diminuir a humanidade Dos negros E ele disse Que os negros Enquanto os europeus Os brancos São conduzidos Por leis Os pretos São conduzidos Agem por instinto É triste dizer isso E tu também Falaste um pouco Sobre isso Mas o comportamento Tanto do polícia Como destes indivíduos Quer dizer A lei para eles Aí não impera Não vale nada Aquilo é agir Por instinto Nenhum deles Foi capaz De pensar Não é Há uma lei Esse país É um estado Democrático De direito De direito Quer dizer Que ninguém Está acima da lei Inclusive o próprio estado E como tal Todos devem respeitar a lei O homem respeita Porque eu acredito Que não há nenhum Tanto no estatuto orgânico Do IGAI Como no estatuto orgânico Do próprio ASIC Nas regras comportamentais deles Não há nenhum aspecto Daquilo que é o manual deles De funcionamento Nesse caso Que diz que eles têm O poder de desarmar Um polícia Em pleno O uso das suas funções Quer dizer Não há nenhum Quer dizer É um papel É uma coisa tão feia Tão triste Que só se vê mesmo Quer dizer Não Não Para além de nós Dizemos que Que é uma coisa Que a gente Só se vê mesmo Na nossa terra Sabe por que Massa Angola Dentro Dentro das instituições As pessoas se sentem Ao mesmo nível Quando eu digo O chefe É o chefe Mas sabe que tem Leis e regulamentos Que ele se passar Vai ter problemas Nós podemos também E nos queixar Então por isso É que existe isso E ao invés também Eu sou um bocado Séptico Quanto a muita coisa Que acontece no nosso país Ao invés também O outro fez ali Muito dinheiro E eles também Queriam o dinheiro Pode se dar o caso Vieram também pentear Também estavam com fome Porque afinal de contas Quando é que começou Esse tipo de ação Assim Quando é que eu vi Olha eu vou dizer uma coisa Que talvez as pessoas Não sabem Por isso que eu estava a dizer Que a questão Da corrupção em Angola É uma questão Para além de ser sistemática Passou a ser cultura Eu ainda fiz a recruta Em Angola Eu fiz a recruta Para a polícia Há um dado aqui Que eu vou dar Eu fiz a recruta No Capolo Aí não Naquele Capolo Aí no Palanca No bairro Palanca Foi lá onde eu fiz a recruta Como polícia Eu tenho aí amigos Que talvez sabem disso Que foram meus colegas Na recruta Mesmo já Não deixa só Mesmo já Mesmo já Na recruta Havia aquelas alturas Lá nós No quartel da polícia No Capolo Que tínhamos que patrulhar Eu fiz a recruta Muito cedo Com 17 anos Naqueles tempos Em que a Malta Ia patrulhar Nos bairros aí Que circundavam No Capolo Já tínhamos em mente Que você com arma Quando chegássemos E encontrássemos Aquelas senhoras Que vendiam jingo Mais senhoras Que vendedoras ambulantes Sim, sim, sim Elas tinham que fugir Da polícia Porque senão Tudo era recebido Então é uma Eu já saí da Angola Há muitos anos Se naquela altura Já se fazia isso Quer dizer É recorrente É algo Que está Entranhado No comportamento Da polícia É a lei 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 da selva Venço mais forte Uma terra de arrogantes Que só Quer dizer Que só A arrogância Eu consigo prevalecer A razão Não tem sentido Mas enquanto o Gica Vai dar uma volta Vamos aí Que capolo É mesmo isso Eu também Diz Recruta no capolo A Ivanildo Diz que também Fiz recruta no capolo Se calhar Foste meu colega Eu fiz a recruta Da polícia No capolo Não sei se talvez Passaste por essa experiência De de vez em quando Tinha aqueles dias Que a malta Tinha que patrulhar Aqueles bairros Que estavam próximos Do capolo O palanca E por aí afora Já éramos instruídos Assim de forma subliminar Que a gente Não nos dizia assim Direitamente Mas eu me lembro Como se fosse hoje Que assim que a gente saísse Mais do que preocupar-se Com os miliantes Com os foragidos Com as pessoas Que estão à margem da lei Todo polícia A preocupação Era encontrar uma vítima As vítimas eram quem? As senhoras que vendiam Porque depois aquilo Para nós era festa Iamos para a rua Iamos para a rua Como é que recebíamos Os bens das senhoras Das vendedoras Nós estamos a falar isso Nos anos 80 Não estamos a falar isso agora Então é uma prática recorrente Foi continuando Foi se praticando até hoje E tornou-se uma cultura Agora Como é que você Quer eliminar a cultura De um povo Do dia para a noite Não se faz isso Não se faz isso Tem que se criar Tem que se criar Tem que se passar por Sei lá Por processos terapáuticos Eu sei lá o que for Mas é pá Eu vou ler aqui Alguns comentários Já que Como a gente diz O nosso programa Aqui a nossa conversa Interativa Vamos aqui ver Aqui o Márcio Angola Voas recrutaste? Claro que eu fiz recruta Sou angolano Sou angolano de todos os tipos Sou angolano de gema E claras Ivanildo diz Que é verdade O Ivanildo fez recruta Também no capítulo Oh O Ivanildo é com a amba E aqui o Pedro Tipo Anza Diz Isto não é de hoje Por isso é que Bom É para não entender O que é como Eu não quis dizer Aqui a Ana Miguel Ana Miguel A polícia mais corrupta Em Angola São os indivíduos do SIC Esses são os mais perigosos Ameaça constatada Com os Com os Com os Como aqui diz Como diz O rapaz do vídeo Angola não é Não é um país É uma selva É um lugar onde tu Habitas Aqui o salário De miséria Dos polícias Leva estas práticas E dois E dois não E dois não levaram Um tiro De polícia Porque tiveram Muita sorte Não É uma situação Constrangedora Que o EPA Pode Pode Despoletar Outras situações Estão a ver Estão a ver Porque ele Estava em desespero Quer dizer Que se ele agarrasse Ou se ele Visse que estava A correr O risco De ser agarrado E ser levado Lá para a esquadra Para defender-se Com tal de não ir parar Ele acabaria Por disparar Mas agora Aqui também Vem uma chamada De atenção Para as próprias polícias Nós ouvimos aí O áudio Do homem Que está altamente Constrangido Com a situação Que está altamente Insatisfeito E fez mesmo ameaças Fez inclusive ameaças E vomitou tudo No sentido De que a polícia Está mal Não tem condições As condições sociais As polícias São péssimas O salário é péssimo Nem sequer tem um hospital Mas ainda assim Quando os seus irmãos Angolanos Vão às ruas Manifestar Protestar Aquilo que todos passam E agora aqui Acabamos de confirmar Que de facto As polícias Também estão Na mesma situação Estão na mesma situação De miséria Mas são eles Que atuam Como se derrubou Mandam bomba de fumo Homens programados Que a gente A ver fosse E vão por cima Dos seus irmãos Que estão a reclamar Aquilo que Caso se inverta Será também Prefeitoso para eles É isso Mas Angolanos A coisa tem É como Carcoro Os dois lados da moeda E aqui Nessa situação Estamos a ver Os dois lados Quando as manifestações Eles falam Eles nos põem Na linha da frente Para eles Então Para mim é uma situação Complicada Complicada Mas que deve-se dar atenção Porque aqui sim Estão a dizer Que vai haver guerra Eu tenho a certeza Que aquela polícia Vai ser punida Não sei se ele já foi encontrado Se já foi identificado Vai ser punido Mas um país Que se facto Quer se moralizar Se procura moralizar Não é simplesmente A polícia Que deve ser punida O inspetor Do IGAI E o agente Do SIC Para mim Deviam ser punidos Quer dizer A dobrar Muito mais Do que a punição Que se vai dar A polícia Chama o chefe Desses indivíduos Que vem aqui No gabinete Vamos conversar Tanto o homem Do IGAI Como o do SIC Devem ser punidos Mas é para Enfim Nós Aqui falamos Um pouco Do É para Isso é incrível Do caso Do polícia Fujão É para nunca Ver uma coisa Assim parecida Olha Até Há uma música Do DJ Mania Que diz Vou tirar o pé Já mandaram Uma coisa Que fizer É para ficar mal Eu vi aquilo Eu disse Isso é brincadeira E a polícia Que perde o respeito Diante da população O respeito Foi sem bordo Eles é que fizeram isso Os mesmos Que fazem A confusão Os mesmos Que exigem Que as instituições Do Estado Sejam respeitadas Eles estão A desrespeitar As próprias instituições Isso é bom Isso é bom E não sei Se Já que andam a dizer Conforme o Paulo Dameda disse Esses burros Que vieram falar De feitiço Como ele falou Nos outros Não sei se é O feitiço Também dos outros Também Estamos aqui A pegar Tudo pode ser possível Mas agora Vou esperar só Tão de repente Do nada Há quem veio dizer Que estão a desrespeitar As instituições E não vão admitir Eu amanhã Vou checar No website do MPL Para ver o que eles Vão falar Com relação a essa situação Isto é uma falta De respeito Mesmo grossa A corporação A corporação O comandante da polícia O senhor O comandante da polícia O senhor Paulo de Almeida Que veio com tanta energia Tanta vivencia A condenar Que nós vamos Atacar Quem nos ataca Com faca A gente vai responder Com pistola Um elemento Um elemento Da tua instituição Foi altamente Humilhado O senhor Paulo de Almeida Foi Extremamente Humilhado E ao ser humilhado Com farda Com arma Com pistola Aqui na cintura Não foi ele Não foi o indivíduo Que foi humilhado Foi a instituição A polícia nacional De Angola Hoje foi humilhada São imagens Que estão a rodar O mundo Mano Na minha ótica Só não houve Mais humilhação Forte De lhe tirarem a arma De lhe receber Outras faltas de respeito Porque Aquela Aquela forma De fugir E os agentes Também não correm nada E ah mas mano Ele se calhar Deve fugir Para ir numa banda Não me humilham Ali o público Na estrada Aquela corrida dele Deve ser uma corrida Tática E ele mostrou Que está bem fisicamente Teve mesmo Uma boa largada Aquilo deve ser Uma corrida tática Para ir num sítio Se esconder Mas agora É um teatro Olha mas mano Nós estamos aqui A falar hoje Né Dessa situação Nós precisamos Desses polícias A trabalhar bem Mano Os casos De pedofilia Abusos Roubo Tudo Segurança Total No país Está cada vez Mais crescente E como se Não bastasse Já estamos A ouvir Os silêncios Há muito tempo E agora Vem mais isso E mais ninguém Não disse Eles vão falar Eles vão falar Eles vão falar Vão falar Porque E o polícia Dica O homem que veio Se defender Sabe que ele tem razão Quem é a grande figura Né Quem é a figura De prova Alguém que teve Uma posição alta Ou que tem Uma posição alta No governo angolano Que está preso Por crimes de corrupção Quem E tem mais Sabes quem é o único Que está preso É o O Augusto Tomás Não Augusto Tomás Dizem que já saiu É quem O que está preso É aquele O genro do Agostinho Neto O único Mas nada Mas agora Por isso é que o polícia Dizem então Como é Querem vir aqui A nos fazer De bode expiatório E depois tem outra Que ele disse Memo já As formações Que dão na polícia Quem E eu Durante muito tempo Masangola Vuj Falo isso Com Como é que se diz Falo isso Com Conhecimento De causa Porque Nos últimos Quatro anos De 2017 Passei a defender Caso de crianças Abusadas Não sei o que Passei a me focar Nessa causa Mas antes A minha causa Era juventude E os estudantes Angolanos No exterior Quem via fazer Os cursos Da polícia São os filhos Dos comandantes Os filhos Dos compadres Dos apaniguados Dos apadreados Esses polícias Tinha O polícia Diz Também Falou isso E isso aqui É uma coisa Que eu digo Que eu vivi E vi Os miúdos A dizerem Quer dizer Nós íamos lá Fazer a recruta Mas na hora Da bolsa de estudo Quem vinham São os filhos Dos fulanos Na hora Do patenteamento Quem vinham Os filhos Dos fulanos Então Você às vezes Mágoa as pessoas E pensa que A mágoa Que está fazendo As pessoas As pessoas Vão incutir Até um tempo E aquilo Há de ser Um tempo Que vai ser Que vai sair E ninguém Vai conseguir conter Portanto Eu acho Eu acho que Esses mais velhos Ou essas pessoas Que estão Afinal da instituição São pessoas Desequilibradas Que não conseguem Chegar e dizer Assim Que pá No percurso Das minhas funções Eu aqui Para além de ter Uma boa condição De vida E salário E etc Eu também Defendo o meu legado O que é que eu vou Deixar aqui Como legado Nessa instituição De bom Para que entra Um ou outro E diz Não vou me apegar Nisso Para fazer É que eles não conseguem Pensar dessa forma Porque como Nós dissemos Aqui de inicio As suas ações São conduzidas Pelo seu caráter Arrogante E um ser arrogante É que é simplesmente Um cego Um altamente duro Ele não consegue Ver mais além Daquilo que são As suas ambições Pessoais Isso é o caráter De um arrogante Pessoas que pegam Que pegam Vão fazer uma fábrica Num canto Só para ter uma Fabricazinha Em vez de fazer Uma fábrica Que dá empresa E emprego a mais pessoas É para isso São arrogantes Eu estudei Só assim mesmo Rápido Parte daquilo Que foi minha formação Como desenvolvimento Internacional E até mesmo Em relações internacionais Também tem uma De uma cadeira Que se chama Pelo menos aqui Peace and Conflict Paz e Conflict Sim E muito daquilo Que se fala É que geralmente Os países Que ficam Durante muitos anos Em guerra civil Guerra fratercida Tem um período De cerca de 20 anos Para poderem Conter-se Geralmente Depois de 20 anos Há tendência De retornarem A guerra Por quê? E tu Vês por exemplo O que acontece Na nossa terra Fala-se muito Da paz Fala-se muito Da paz Que tem que se Preservar a paz Mas nunca Trazem na discussão Sobre a paz Sobre a tranquilidade Os motivos Que nos levaram A guerra Quer dizer Tu estás a falar Da consequência Mas não estás a falar Da causa Epá Temos paz Sim senhora Mas você tem que fazer Um estudo científico O que Que em primeiro lugar Em primeira instância Nos levou A guerra Se você ver Um monte das coisas Que vão acontecendo Hoje em Angola E você estuda A história da Angola Tu vais ver Que o que está acontecendo Neste momento em Angola Quando digo este momento Não estou a me referir Só ao tempo Do presidente João Lourenço É paz Sim sim No período O que o governo angolano Tem feito Até hoje São as coisas Que levaram os outros A fazer guerra Ou seja Que criaram guerra Na não o quê As injustiças As assimetrias A corrupção A falta de oportunidades O que de tudo Passa para uma minoria O que é de todos O que é de todos Passa por uma minoria Estás a ver então Tudo aquilo Que provoca guerra Num país É o que está a acontecer Em Angola Mas Angola O porquê também O polícia aí disse Vamos 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 Declarar guerra Porque a injustiça É o principal elemento Para criar guerra Numa sociedade Quando há muita injustiça Quando há muita desigualidade social Quando as assimetrias Estão cada vez mais Que as aristências Cada vez mais Com uma dimensão maior Epa E é o que está acontecendo Na nossa terra Fala-se de paz 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 Mas o que é que vocês fazem Para fazer desta paz Uma paz verdadeiramente duradoura Porque estás a ver Mano Vuns Quando o alcance Da própria paz É derivado Não De diálogo Ou não De entendimento De duas partes Mas o entendimento mesmo Com um Prolongadamente As pessoas Tentarem procurar Esse diálogo A paz veio Eles deram a paz O MPD se titula Paz-guerra É o que ganhou a guerra Eles é que são os homens da vitória Eles não têm comportamento De quem quer preservar O bem que lhes custou Então eu acho que Mas agora vamos olhar Para uma situação O Clube de Capa Publicou há tempos atrás Cônsulo De Portugal Em Angola Cônsulo Angolano Em Portugal Narciso do Espírito Sanzão Isonera Isonera Um fulano de tal Porque ser da Unita Não, até não por ser da Unita Quer dizer Ele acusa De ser da Unita Aldalbertista E o MPLA Estava em choramingar Que estão a desrespeitar A Constituição Mas a mesma Constituição Diz Que ninguém pode ser lesado Por causa da cor Por causa da crença religiosa Ou da simpatia Ou por a tua crença política Você não pode ser Eu acho que é o artigo 24 Que diz isso O que é que essas pessoas querem? O MPLA não pode pensar Que está a governar Uma dúzia de indivíduos Que não percebem das coisas E esse é o problema Que o MPLA tem Quando não Encontra Nos seus pensamentos Domínio Ou aceitação Porque Essa é a tendência De ver a tendência Daquilo que vai acontecendo O MPLA já não consegue ver A tendência de ninguém A tendência mais errada Da Angola Os comportamentos Mas, Jeca É isso que estavas aqui a falar E eu também disse aqui Um bocadinho Nessa situação Nós temos Por isso é que se diz Eu estava a ver Por exemplo Neste encontro Desses três líderes Para já O Unita E o Bloco Democrático E o Adalberto Costa Júnior Disse que o MPLA Não tem um projeto De sociedade Mas sim Um projeto De manutenção Do Estado Manutenção Do Poder Por que estávamos aqui A falar Por que é que é Um perigo a forma Isso é científico Há estudos científicos Que nos levam Que levam Os pensólogos As pessoas Que se dedicaram Anos e anos A estudar Os fenômenos sociais Os fenômenos Os fenômenos De conflitos Não é Quer dizer Os países Que levam Muito tempo de guerra Tem um período Que se não se fazer Esforços Para eliminar As assimetrias E criar Quer dizer Diminuir Os níveis De injustiça Social Essa coisa toda Tem a tendência De retornar Porque tu vês Por exemplo Em Angola E tu estavas aqui A falar muito bem A nossa paz Não advém Da vontade De estarmos pacíficos A nossa paz É resultado De um grupo Posicionar-se Superiormente Em cima do outro Quer dizer A nossa paz É um fruto Da vitória de um E a derrota de outro Então a nossa paz Começa A partir dos acordos Da paz Mas a paz Tem que começar Antes dos acordos Os acordos Só tem que ser Simplesmente Oficialização Tu se tiver Um problema Com a tua Ou seja Tu quando casas Quando decides casar Com a tua namorada Ou com a tua noiva Depois passam a ser Marido e mulher O amor não começa A partir do enlace Matrimonial O amor Começa Antes O casamento É uma consequência Do vosso amor É o mesmo com a paz Então tinha que haver vontade De ambas as partes De ter paz A paz Quer dizer A paz de Angola É uma paz forçada É aquilo que eu digo O fato de você estar calado Não significa Que você está em paz E esse policial Disse uma coisa Vamos à guerra Quer dizer que A mente dos angolanos Está em guerra Quando tu estás calado Não estás em paz Tu podes estar calado Porque tu puseram Uma fita cola Na boca Ou porque tu puseram Uma Uma camisa De força De força Estar em silêncio Não significa estar em paz Isso tu veja bem O que acontece em Angola Os angolanos Estão em silêncio Mas não estão em paz As armas calaram Mas a mente dos angolanos Está em guerra Há fome Há guerra Há injustiça Há guerra O polícia O polícia O homem que tem O papel de preservar Quero dizer Cujo papel é de preservar A ordem E a estabilidade do país E a segurança Está a dizer que Vamos lançar guerra É Enfim Vamos então A outra peça A outra peça Bem Nós vamos agora Para um outro vídeo Que também É do Enfim Vamos lá ver o outro vídeo Vamos então aqui Falar de Angola Onde se diz Que o presidente João Lourenço Está a ser alvo De uma investigação Pela justiça americana Tanto ele Como pessoas próximas dele Ele está a ser Investigado há um ano Pelos procuradores americanos Que acreditam A terem provas De violações Da legislação Dos Estados Unidos Por parte do atual Presidente Angolano Na família E também Para seus negócios A informação Era avançada Pela consultora Especializada Em análise De gestão De riscos Em África No Médio Oriente A Pangea Risk Segundo revelava O jornal português A Expresso Sob a nova administração De Biden Diz A investigação Dos Estados Unidos Está a avançar E poderá avisar Bancos angolanos Empresas E offshores Para recolher Mais provas Que podem afetar As relações De Angola Com instituições De cujo crédito O país se tornou Crescentemente dependente Diz o relatório Que avança Em que os procuradores Têm estado a compilar Durante quase um ano Provas da violação Das leis E regulamentos Dos Estados Unidos Pelo presidente João Lourenço A sua família E parceiros De negócios Além do presidente Os procuradores Estê na mira Diz ainda Aquele relatório Da Pangea Risc A primeira dama Angolana Ana Afonso Dias Lourenço Que é acionista Da agência De comunicação Orion Que é citada No relatório O advogado E homem forte Do MPLA Carlos Feijão O ministro da Justiça João Batista Borges O antigo vice-presidente Manuel Vicente Os empresários Carlos Cunha E Valdomiro Minoro Dondo As suspeitas Com a relatória Do Pangea Risc Recaem Alegadas Violações Do Foreign Corrupt Practice Act A legislação Norte-americana Sobre a corrupção Dos americanos No exterior A investigação Está centrada Em transações Bancárias Ilegais Fraudes bancárias Para a compra De imóveis Nos Estados Unidos E uma conspiração Para defraudar O Departamento de Justiça Dos Estados Unidos Pela Família Lourenço Continuando Em Angola Noutro tema Partidos Dizem que Não estão Bem Essa sem dúvidas É a notícia Da semana Não é? Talvez O caso Do polícia Acontecesse Um tanto quanto Antes Superaria Mas sem sombra De nós Que não superaria Porque está-se aqui A falar do mais alto Mandatário Magistrado da República Mais um escândalo De quem dirige o país Das pessoas que estão No topo da pirâmide Daqueles que têm Que dar exemplo Daqueles que têm Que assegurar-se Que o bom nome De Angola Seja preservado Seja preservado E reservado E seja respeitado Nós estamos a ver Um caso Parecido E vale a pena Aqui dizer Que é simplesmente Um relatório É simplesmente Uma investigação Não há nada Do concreto Há que se dar Aqui A presunção Temos que pôr em conta A presunção De inocência Mas ainda assim Não deixa de ser Um caso Muito mal Para a imagem De Angola Ou seja A imagem de Angola Mais uma vez Ou Angola É mais uma vez Falada a nível internacional Pelos motivos errados E Jeca Antes de A gente Eu tenho aqui Uma matéria Só para fazer Lembrar Uma vez Que ela Ela aí Diz Sobre As negociatas Que vão se fazendo Lá nos Estados Unidos Se há Ilegalidade Ou não A verdade É que Faz negócios Lá O presidente E a sua família Fazem negócios Lá nos Estados Unidos Negócios esses Que estão A ser investigados Pode ser Que no fim Das investigações Acaba-se concluindo Que não Há nada De ilegal Mas ainda assim Há muitas perguntas Que se fazem Em relação A isso Vale a pena Aqui lembrar Aos angolanos Que nos acompanham Os manos e manos Que nós tivemos Angola está No quinto ano consecutivo Em recessão A economia angolana Desde que teve aquela queda Que derivou Segundo eles A queda do preço Do barril de petróleo Nos mercados internacionais Mas também A gente sabe Que a crise De Angola Foi causada Também Pelos elevados Níveis De corrupção Ou seja Pelos elevados Níveis De roubalheira Do erário público Nós Em 2015 A crise De Angola Abudizou-se A partir do momento Que a reserva Federal americana Decidiu Suspender A venda De dólares A Angola E essa Suspensão De venda De dólares A Angola Foi causado Pela elite Política Angola Não seja Pelas suas Que estão No poder E hoje Estamos a ver A história A repetir-se Eu quero aqui Ler Uma matéria Que foi publicada Por vários Órgãos De comunicação Social Na altura A quando Da suspensão Da venda De dólares Que diz o seguinte Banco Central Americano Suspende A venda De divisas A bancos Angolanos Não é? A reserva Federal Dos Estados Unidos Suspendeu A venda De dólares A bancos Ciliados Em Angola Por sistemática A violação Das regras Regras De regulação Do setor E suspeitas De que o país Possa estar A financiar Redes De terrorismo Na base Do corte Também terão Estado Práticas De branqueamento De capitais Envolvendo Somas anuais De milhões De dólares A decisão Do Banco Central Americano Foi comunicado Pelo First National Bank Da África do Sul Intermediador Destas operações No mercado Angolano Segundo O jornal Português Expresso Em causa Ficam cerca De 6 mil Milhões De bens Importados Anualmente Dos Estados Unidos Esta decisão Vai aprofundar Ainda mais A crise Econômica E financeira De Angola Que enfrenta Uma grave Falta de divisas Neste momento Um dólar É vendido No mercado Paralelo Por 200 Quantas Entretanto O relatório Do Banco Nacional De Angola Sobre a evolução Dos mercados Monetários Cambiar Revelou Que na semana Passada Bom Isso Já não Interessa Vale a pena Aqui dizer Que este artigo Foi publicado A 9 De novembro De 2015 E se tu Prestas atenção No que foi lido Agora As mesmas Razões Que levaram A suspensão De venda De dólares A bancos Cediados Em Angola É o mesmo Que está aqui A acontecer Tanto mais É que O repórter Diz Que A ser verdade A se concluir E se chegar A conclusão Que de facto Há delito Há abranqueamento De capitais Há atos De corrupção Até as contas Bancárias Do próprio Presidente João Lourenço E dos seus associados Da sua entorragia De amigos E colegas Do partido Ou do governo Podem ser Canceladas Ou podem ser Congeladas Lembra-se Que já houve situações Como essas Nós tivemos Por exemplo Quando a embaixada De Angola Os consulados Nos Estados Unidos As contas Ficaram todas Congeladas As contas Do aquele senhor O Aguinaldo Jaime Que foi um dos causadores Dessa situação Também ficaram Congeladas Então Vou te passar A palavra A impressão Que me dá É que nós Angolanos Não estamos A evoluir Estamos Parados No tempo E no espaço Damos um passo A frente E dois atrás Mas Angola Vuns Sendo Essas acusações Que o Mano Acabou de ler E que nós todos Estamos a ver É um facto Foram um facto Então estamos Esperando a corrupção Até os ossos E não só os ossos Nós vamos mais além Porque é assim Mas Angola Era supostamente Pelos discursos Até porque O ponto de partida Do manifesto De quem governa Angola Foi derivado Do estudo Que eles fizeram E se aperceberam O que beliscou A imagem Não só a imagem O que beliscou Angola Até a continuar Na continuidade Da sua prosperidade Ou de ter Uma questão econômica Muito boa Uma situação econômica boa É devido É derivada Dos comportamentos Das pessoas Pessoas essas Que são pessoas Que estão no poder político Pessoas que ocupam Cargos importantes São as mesmas Que aparecem Envolvidas Na corrupção Isso dá-nos Uma imagem Uma fotografia Uma sensação De que regredimos Até muitos anos atrás Os comportamentos Não mudaram Se for uma suspeita Ainda bem Mas já vai ficar mal Porque até O nosso titular De poder executivo Também está envolvido Nessa situação Para entender Maçã-Golavuz Não soubemos Os termos todos Não soubemos Os termos todos Mas fica grave E Maçã-Golavuz E isso nos deixa Crer que Essa corrupção Já está até o tutano Maçã-Golavuz Foi mesmo É porque É assim E se tu olhas Maçã-Golavuz Há uma coisa que Eu conversei Há tempos atrás Com um amigo Um british blogger É que quando Se investiga Os ricos Angolanos Aqui As suas contas Bancárias São boas Têm boas Casas Mais do que boas Mas está vendo Maçã-Golavuz Para que continuar Com essa prática Quer dizer É por isso Que eu me fico Muito difícil Mesmo soubendo De situações Históricas E mesmo até Na faculdade Tive muitos problemas De que havia Professores que diziam Não A situação Da corrupção Em África Também é muito Através daquilo Que nós os europeus Fizemos E muitas questões Que vos causamos Epa Mas estamos perante Indivíduos ricos Que querem continuar Eu acho que isso é uma doença Mais rica Epa Não, não Fala Porque Maçã-Golavuz Eu digo que é uma doença Por quê? Porque é para Maçã-Golavuz Não, mas é menos doença É doença Nós temos É uma questão É uma questão Psicomentária Isso já não é simplesmente Uma Quer dizer Não é simplesmente Chegar e dizer Vamos acabar A corrupção Já está Porque tu disseste Faz parte do DNA Dessas pessoas O mano Vamos ver A agressividade Agressividade Com que Nunca era aqui Despesar o lado feminino Mas com que Aquelas nossas irmãs Que apresentam A política no feminino E as outras Que escrevem artigos Sobre economia No jornal da Angola Quer dizer A fazerem uma Prospetiva do Mangola Até 2024 Que vai ser uma Angola Brilhante e excelente Quando nós temos Miúdos Que no livro Está escrito É grátis Para a primária E para a secundária E os miúdos Não recebem grátis Quando nós temos O PIM A construir Escolas Que nós sabemos Que com a chuva Aquilo vai arrastar A situação do lixo O Maçã-Golavuz Tem um caso caricato E semelhante A da corrupção Há quatro anos Atrás Em 2017 O Rafael Martins No Maca Angola Postou um vídeo Que dizia assim Com o MP lá no poder Nós vamos ficar assim E mostrou ali As casas Ao lado do Do hospital Américo Não Josina Machel Que os Maria Pia Os micróbios A saírem nas casas E por coincidência Quatro anos É o mesmo A questão do lixo Não Fui só buscar Por causa da semelhança Foi isso que eu estava a dizer E é triste Eu como angolano Eu com muita tristeza Que eu digo isso Porque eu quero O bom O melhor Para a minha terra Exatamente E eu sei que Toda gente Todo angolano Eu duvido Que haja um angolano Tirando se calhar Aquelas pessoas Que têm Posições Sei lá Que é Os tais maribondes Mas é para um angolano Normal e corrente Que quer o mal Para a sua própria terra Foi isso que eu estava a dizer Tu falaste aqui Do Rafael Marcos Que fez aquele vídeo Escandaloso Do lixo Como é que certos angolanos Coabitam com lixo Com as lavras Com Com moscas Com micróbios Com tudo Tudo que é altamente perigoso Que é uma ameaça É uma ameaça A saúde pública Passados os quatro anos Estamos na mesma situação E por isso que eu estava a dizer É triste dizer isso Mas não houve progresso Agora vamos Uma coisa Então se o próprio Pula Está a aceitar Que nós Nós vos trouxemos Consequências Ao vos ensinar Ao fazer as práticas Que fizemos Nós temos que ter consciência Que as práticas Que eles nos fizeram Não são boas Para que os maiores Os ricos Os maiores As contas bancárias Dos africanos Aqui na Inglaterra No banco de Jersey E no branco britânico São todas Desde africanos Todos os homens Do terceiro mundo São os homens Que tem mais dinheiro aqui Não tem investimento Nos seus países E estão Em posição de governação Voltando para essa situação Dessa investigação Vai ser Está a ser Muito difícil E por isso também Estamos a ver O silêncio do presidente Não está a falar nada Porque antes disso Já alegadamente O Alde Trudes O homem próximo do presidente Foi acusado também Que fez corrupção Trouxeram tudo O chefe do gabinete Do presidente Depois veio o Batista O João Batista Borges Também está envolvido Também Está também na TEA Faz parte da TEA Neste novo repórter Ele também está envolvido Depois como se não bastasse Vem um cónsulo angolano Nós só estamos a falar Do cónsulo em Em Portugal Em Portugal Tem também o que está lá Na África do Sul Mais velho Às vezes fica com a amnésia Quando entra Não dá documento Corta aqui Epa É uma constante grave E quando as pessoas Começam a reclamar Só já depois aí É que Uma comissão parlamentar Diz que A partir de agora O Ministério das Finanças Vai passar A responsabilizar Os embaixadores Por causa dos gastos Que eles fazem É tudo desorganizado Masa Angola Então Se nós queremos Realmente fazer Para o país E dar uma esperança Para Angola Há que mudar O comportamento Dessas pessoas E eu Masa Angola Muita gente agora Está me perguntando Mano Qual é o teu partido político Como o partido político Que é a República De Angola E ver a criança Angolana defendida E Angola mudar Eu sou por Angola E com o MPL no poder Nós não vamos conseguir Fazer Angola Porque já estamos Provados por A mais B Que o MPL é sempre A mesma roda Daí que eu parabenizo Essa coligação Porque afinal de contas Masa Angola Dá força A democratização Precisa de força firme E eu acho que Vamos lá ver O que vai acontecer Eu que me preocupo E vale a pena Aqui dizer Que a gente Não está aqui E é importante A gente não está aqui A dizer taxativamente Que o presidente João Lourenço Não Está a fazer isso Não Estamos simplesmente Aqui a falar Com base naquilo Que eu compro A alegação As alegações E há provas E nós estamos A passar provas Estamos a falar Aqui com base Na investigação Desta consultora Pango Risks E essa aí Vem Agora Há uma matéria Que por exemplo Logo de início Quando a gente começou A falar Quando fizemos A apresentação Aqui do programa Houve alguém aí Dos manos Que estão aí A nos acompanhar Que disse Que o MPLA Ou que o governo Angolano Está a desmentir Eu não sei Se desmentiram Porque o conhecimento Que eu tenho Até agora É que não Houve ainda Qualquer pronunciamento Do Estado Angolano Qualquer pronunciamento Oficial Não há O presidente João Lourenço Aos poucos Vai nos habituando Com seu silêncio Ele não se pronuncia Em várias situações Que os angolanos Esperam ouvir Do líder Do pai Do pai Do pai da nação Ele não se pronuncia Não se pronunciou No caso do Cafumbo Não se pronunciou No caso do Inocencio De Mato Não se pronunciou No caso da Juliana Cafrique Não se pronuncia Agora neste caso Ele saberá Terá as suas razões Né Do porquê Que ele Prefere agir Dessa forma Ele saberá Mas O compromisso O compromisso Com a democracia Epá Não é assim Não O normal O normal é que ele Porque ele está aí Como um Ele está a prestar Um serviço A os angolanos Ele é um servidor público E como servidor público Sempre que O seu posto For questionado For motivo Para questões Ele tem que vir Dar explicações A os angolanos É a accountability Porque Na minha prospetiva Eu me faço Duas perguntas Será que o Presidente da República De tanto problema Interno No MP lá O Presidente da República Também está a perder Um bocado de crença No seio do partido Epá Mas é normal Que ele perca a crença Porque o mesmo Aconteceu com José Eduardo dos Santos Os mesmos Que andaram A lhe endeusar Os mesmos Que o colocaram Num pedestal Quase Ao mesmo nível Que Jesus Cristo Os mesmos Que fizeram Que criaram Um montão De slogans Que disseram Que tem que se criar Uma réplica De vários José Eduardo dos Santos Quando o homem Teve em situações De apuros E que precisava Do apoio Dos seus Subalternos Todos viraram As costas Então o presidente Então o presidente João Lourenço Você pensa Que com ele Vai ser diferente Está enganado É sempre aquilo Que se diz É a natureza Do partido A falar mais alto Do que a vontade De algum Membro do partido Agora A mim Uma das coisas Que me preocupa Também muito Da questão Do presidente João Lourenço Estar envolvido Nessas negociatas Isso é verdade Que ele Ou que a esposa dele É uma das acionistas Dessa empresa De telecomunicações A Orion Isso é verdade Ela de fato Há muitos documentos Que dizem Que do fato Ela Ou a família dele São os maiores Não sei se são os maiores Mas são acionistas Essa empresa Também tem algumas Negociatas Que já chegaram A ser investigadas No Brasil Na questão Do Lava Jato Que já se veio falar Dos dinheiros Que essa empresa ganhou E não sei quem Então agora A pergunta Que o que você faz Aqui É para Gica Por que Que o presidente João Lourenço Aceita envolver-se Em situações Como essas Por que Por que Que os líderes Africanos Depois das muitas Experiências Que estão aí Que a história Não está aí Estão estampadas Nas páginas Da história Da história Recente da África Por que Que eles insistem Em pegar Grandes quantidades De dinheiro Por que Que a esposa Do Do Presidente da República A primeira dama Por que Que ela tem Tanto interesse De fazer negócios Nos Estados Unidos Quer dizer É um contrassenso Aqui muito grande Então se os próprios Dirigentes do país Estão constantemente Praticamente A mendigar Investimentos Estrangeiros No país Mas do Por outro lado São eles Que pegam No dinheiro Da Angola E querem vir Fazer investimentos Fora do país É um contrassenso Total Por isso é que Depois Esses líderes Gica Ficam assim Na mão Dos ocidentais Não tem Como se defender Dos ocidentais Eles tem Assim na mão Sabem de todos Os segredos Deles Sabem de todas Por que Que o presidente João Lourenço Tem que se colocar Numa posição Como essa Um presidente Que tinha tudo Para dar certo O presidente João Lourenço Quando entrou No poder Tinha Eu posso dizer 99% Da população Do seu lado Até a nível Da Commonwealth Houve ciúmes Eu testemunho A nível da Commonwealth Porque Antes Que é Primeiro-ministro Agora O Boris Johnson Era Não estava Na posição Acho que Era ministro De que era Estava Onde está O Dominique Rabbit Ministro Do negócio Estrangeiro Foreign Foreign Officer O Boris Johnson Falou Com muita Garra Sobre o João Lourenço Que vai mudar Vai fazer Um longo termo De um combate À corrupção Vai melhorar Os direitos humanos E Angola Com esse compromisso Angola Até vai fazer Parte da Commonwealth Havia uma situação Dessa Devido que O primeiro ano Do presidente João Lourenço 2017 Teve já uma postura Muito diferente De vários líderes Da África Está a ver Em que o presidente João Lourenço Em primeiro lugar Não veio primeiro No ocidente Teve nos países Da África Foi visitar os países Depois é que começou A vir aqui fora Estava-se a ver Uma postura De um líder De um novo líder E naquela região Naquela região Todo mundo contou com isso Porque a gente Quando fala do ponto de vista Da política global A gente vai em encontro Das informações Também do nosso país O que as pessoas Dos outros países Vêm e pensam Houve uma expectativa Muito grande As pessoas não podem dizer coisas Mas a expectativa Hoje cada vez Emagrece Agora eu me pergunto Quem é que está A lutar contra Angola Para que Angola Não combate a corrupção Não Quem está a travar O combate à corrupção Os membros do MPLA Secretários do MPLA Saiu no jornal da Angola Dizem que Há pessoas de fora Que estão a travar O combate à corrupção Em Portugal Para inocentar a pessoa É mentira Ninguém está a travar O combate à corrupção O MPLA está Perante a si próprio mesmo Eles têm que resolver Essa situação Outro aspecto Também muito importante Em relação a esse relatório Da consultora Daquilo que vai se falando Nos corredores Lá das pessoas ligadas Ao Estado angolano Ao governo angolano Cria essa ideia Quer dizer Há muitos Muitos emissários Pode-se assim dizer Que estão a dizer Que este relatório Ou seja Essa investigação É um produto Das intenções De Isabel dos Santos O diretor desta agência Vem desmentir Dizer que não tem nada a ver Com Isabel dos Santos Diz que eles Ao todo Parece que são 68 países Da África E do Médio Oriente Que eles investigam Aquilo é uma agência Que trabalha Tem clientes Por exemplo As pessoas querem investir Em determinado país Recorrem aos serviços deles Para poderem fazer Uma avaliação Da segurança Que esse país oferece Para quem quer investir Questões por aí E está-se procurar muito A tirar as culpas A Isabel dos Santos Mas a minha maneira De ver as coisas É a seguinte Vamos supor Que a Isabel dos Santos Esteja por trás disso Vamos supor Que a Isabel dos Santos Pague uma agência Uma consultora Para investigar As negociatas De membros do governo Angolano fora do país Eu não vejo Por que as pessoas Vêem isso Como uma coisa Do outro mundo Por que? Porque a Isabel dos Santos É uma pessoa Que está ferida Está de costas viradas Com o Estado Angolano O Estado Angolano Não Com o governo Angolano O governo Angolano Para poder ter As informações Que tem Sobre a Isabel dos Santos Fez a mesma coisa Criou lobbies Pagou investigadores privados E por aí afora Para que Essa verdade toda Que a gente sabe Sobre a Isabel dos Santos Viesse à praça pública O governo angolano Enviou o procurador Geral da república O Peter Gross Para falar com Sua congênere De Portugal A procuradoria Geral em Portugal Para a questão Das cartas Rogatórias No sentido De congelar Os bens Da Isabel dos Santos E fizeram então Se a Isabel dos Santos Tiveram ao seu alcance Informação Segundo a qual Os dirigentes De quem está Quer dizer As suas que estão A perseguir Têm feito o mesmo De que ela é acusada Eu não vejo Por que as suas Vão dizer Não, é Isabel dos Santos Mas a política Que é assim Eu não sei Por que as suas Ficam espantadas Por que é Isabel dos Santos Mas ela ainda tem dinheiro O que as suas Eu não estou a dizer Que foi ela Mas foi que é supor Se eu Se eu uso Certos meios Para destruir o Gica Enquanto o Gica Estiver em pé Estiver em vida Desde que você Tenha meios Que te permitam Recorrer a terceiros Para também Vir expor Os meus Defeitos Você vai fazer A mesma coisa Mas o grande problema Que existe aí É que no fundo Toda essa jogada Vai para cima Vai para baixo Não conseguimos Chegar a lado nenhum Esse país Pensamos que Devia ser agora Que podia acontecer Coisas boas Com Angola Mas infelizmente Estamos com o sonho Mais uma vez Aliado Eu não estou a ver A faltar 2022 Esse 2021 Eu não estou a ver Até nas eleições De 2022 Tudo que se falou Que ia fazer Vamos fazer Estão aí a fazer Peças a mentir É tudo mentira E as mentiras Já nos levaram Já nos deixaram Aonde nos deixaram O problema Que entristece Nós não queremos Estar aqui A dar uma imagem De pensimistas De pensimismo Querer aqui Fazer com que as pessoas Ficam numa Para que as esperanças Sejam todas elas Atiradas É uma reflexão É uma reflexão Com base naquilo Que a gente vai vendo Na nossa terra O que nós estamos a ver Essa regressão Não é só naquilo Que concerna O que concerna O combate A corrupção Mesmo nos aspectos Virados A democratização Do país Nos aspectos Virados A harmonização Da sociedade Nos aspectos Virados A reconciliação Está tudo A marchar De forma regressiva É só tu Basta ver A declaração Do Adaberto Costa Júnior Os pronunciamentos Do Adaberto Costa Júnior Do Justino Pinto De Andrade Que é um senhor Que pouco Se expressa Até o Abel Chivuco Também disse Que cada cidadão Todos os angolanos Devem ser ativistas Os níveis De autoritarismo Nesse país Estão cada vez mais altos Sim Todos eles disseram Que as conquistas Que se fez Até agora Estão todas elas A ser destruídas O pouco Que se conquistou Em matéria De democratização O pouco Que se conquistou Em matéria De tolerância Política Está tudo O pouco Que se conquistou Em matéria De liberdade De imprensa E de expressão Está tudo a ir Quer dizer Está-se a perder Essa razão Essa razão Que os leva A juntarem forças Para poder ver Se assim Num bloco Passam qualquer coisa Para pôr o empelar Na oposição Epa Mas agora Eu digo Eu não vejo Eu estava ali Estava a ler Aquilo era um comentário De alguém Um comentário De alguém Que fez no facebook E disse No tempo De José Eduardo Santos Pelo menos Epa A oposição A oposição ainda Na TPA E na TV Ainda apresentava Qualquer coisa Hoje praticamente A oposição Vê por exemplo O caso Do Abel Chubuco Nem sequer Tem um partido político É simplesmente Um projeto Do partido político Mas ainda assim Não lhe dão A oportunidade De ir nos órgãos públicos O Abel Chubuco Para poder Comunicar Se os angolanos Venha Moangolé TV Isso é um escândalo Isso quer dizer Isso é um escândalo E é você Que está aqui a falar É o Jika Que está aqui sentado A falar O Márcio Angola O Márcio Que está aqui a falar Que um dia Decidir em Angola Tem a sua vida Em risco Porque está simplesmente A falar Daquilo que nos vem A alma Mas Márcio Angola Quando essa situação De ir a Angola E ter a vida Em risco Sabe semejamente Que é A pobreza Da mente Dos homens Que dirigem Que estão À frente Daquele país Sabe por que Márcio Angola Os assassinos Que fizeram guerra Ainda estão todos Em vida Cheio de guarda-costas Cheio de dinheiro Aqui no ocidente No ocidente Os filhos A viverem aqui Ninguém corre risco Mas os filhos Do pobre Ou o filho do povo Por dar uma opinião Com base naquilo Que é As situações Virídicas E viventes No nosso país Vêm com esses discursos Isso está mal Isso está mal Mas pronto Vamos para o Por exemplo Das declarações Que eles são referências E é importante As pessoas Ficaram com uma expectativa Essa Angola É uma pergunta Não Eu nem quero pensar Nesses que andam Por aí Eu não penso nisso Não Ele é um homem Nós estamos a misturar A religião Com ele Meu Deus Mas As palavras As palavras O discurso Ia corresponder Ia corresponder Com a prática Exatamente Tínhamos a expectativa Dos discursos O UEMPELA Com certa estabilidade social E é claro Política E econômica Eu não estou a ver Por exemplo Ganhando a loteria Me tornando milionário Investir mais Do meu dinheiro Aqui onde eu estou Há muitos anos Onde nasceram Os meus filhos Do que na minha terra Eu não estou a ver A fazer isso Há essa discussão Que certos Eu digo às vezes Muitos angolanos A discussão deles É com base Numa base Muito intelectual Cognitiva E não na experiência Há pessoas que nunca Viveram fora do país Que passam lá Por juristas E por aí afora Nunca viveram Fora do país Mas querem Quer dizer Querem apresentar O quadro mental Quer dizer Querem fazer uma leitura E fazem essa leitura Como se fosse verdadeira Quando é falsa Da experiência De vida De quem vive fora Quando vem dizer Por exemplo Que a pessoa Quando está fora E adquire E passa a ter Uma nacionalidade adquirida Os afetos Que tem Que ganhou Por essa terra Que ele adotou Como sua segunda terra Podem fazer Com que ele Um dia atue Favorecendo A segunda terra A terra Pela qual ele adquiriu A segunda nacionalidade Em detrimento Da sua terra De origem O que é uma estupidez Eu nunca vi aqui Nenhum angolano Mas um só angolano Por mais anos Que viva Fora do país Que diz Que prefere A Inglaterra Que prefere Os Estados Unidos Que prefere Sei lá o que Educação Mas um agolano Vou te dar um exemplo De um passado Bem recente Quando houve Essa fase Do boom Do boom Aqui havia pessoas Não tinham famílias No governo de Angola Não eram apadrinados Nem apaniguados Foram os bancos Aqui Pediram dinheiro Aqui Foram mais um bocado Em Portugal Pediram Foram para ir em Angola Muita gente Individuosa aqui foram pedir longe, pediram crédito de fato para eles investirem em Angola, quando se prossegue o angolano que vive fora de Angola a dizer que ele vai fazer mal no país dele, as pessoas pegaram, mas Angola vamos, há quem partiu daqui com três filhos e hoje só me diz, Manojica, a minha esposa já não está comigo, dois dos miúdos morreram, mas foram, deram tudo porque acreditavam, acreditam no país deles e já viviam aqui há 30 anos, há quem tinha situação, casa do estado, boas condições, perderam tudo, estão num quarto e sala, mas quando você os senta com ele, Manojica, valeu a pena porque pelo menos fui tentar na minha terra, agora quando vem com esse discurso dizer que o angolano que vive aqui fora nunca vai voltar? Não, que pode, quer dizer, um dia num cargo, num cargo chave, conforme está a questão do, está a questionar a dupla nacionalidade, a ex-dupla nacionalidade do Alberto Costa Jr., quer dizer, o argumento que trazem é que para tendo em conta as afinidades, os afetos com a segunda pátria, pode ser que nenhuma posição relevante, nesse caso como líder do país, vai atuar de forma a favorecer, isso é uma loucura. O MPLA tem a maioria no parlamento, sejam adultos, sejam maduros, sejam verdadeiros, porque um homem não pode estar à frente do destino de um país com um comportamento de falação, de falso, tem que chegar e dizer preto no branco, nós queremos quem governe o país, aqui assim como na Guiné-Bissau. Sim, eles podem fazer uma revisão à Constituição e tirar aquilo que eles acham que não está bom. Sim, não nasceu aqui, não seja presidente, não sei o que. Ou tem dupla nacionalidade, não seja presidente. Tem que dizer agora, não podem fazer de desviar as suas atenções dos mais políticos que estão a fazer, daquilo que era o compromisso do ponto de partida que não está a fazer, desviar então isso com esse discurso da nacionalidade. Temos que ser sérios, se queremos este eto vale lá, temos mesmo que avançar de verdade para fazer país, brincar assim, não coisa, não leva lá do nenhum. A prática nos diz algo completamente diferente, porque é o MPLA, estamos aqui a mudar um pouco de assunto, mas é assim a nossa conversa, é o próprio MPLA que vem questionar, né, que vem questionar a lealdade dos angolanos por terem dupla nacionalidade. Mas é eles, muitos deles, que eles dizem que não tem dupla nacionalidade, os tais patriotas, que andaram a pegar o dinheiro do país, o dinheiro que podia servir para ajudar gerações e gerações de angolanos, que podia servir para melhorar as condições de milhões e milhões de angolanos, que podiam servir para termos um sistema de saúde melhor, um sistema de educação melhor, que pegaram no dinheiro do país e vieram trazer aqui, então, a questão não está na dupla nacionalidade, a questão não está na moral das suas, está no compromisso que as suas têm com a terra. Mas agora, é europeu, Giga, desculpa, é europeu, que nem sequer mudam de nacionalidade, mantém a nacionalidade. Nós já vimos, por exemplo, aqui, brancos europeus, que saem daqui e vão viver em África, e são mais prestativos do que o próprio africano que está lá. Coisas dessas acontecem, assim como os africanos que saem daqui e chegam aqui, são mais prestativos do que o próprio nativo. Sim, é a consciência de cada indivíduo. Não é... Vamos ainda te dar um exemplo. Então, se lutaram para termos independência, os tais nacionalistas eram já, ou os patriotas, se eles viam já do exemplo, quase todos aqueles no governo que estão a ser acusados, que têm dinheiros aqui fora, a maior parte das suas fortunas estão aqui fora. Esse é o género do Agostinho Neto. O Manuel Vicente. Quer dizer, no caso dele, só são os 900 milhões, mas segundo o repórter do tal banco lá na Suíça, ele, nos últimos 10 anos, com o dinheiro que ele e a família andaram por aqui fora, cerca de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares, 4 mil milhões de dólares, é quase a mesma quantidade de dinheiro, ou a mesma quantidade de dinheiro, que a Angola foi se hipotecar ao Fundo Monetário Internacional. E olha, vale a pena aqui dizer que esta dívida que a Angola arranjou com o Fundo Monetário Internacional ainda vai nos sair muito caro. O Massa Angola Vuz vai. Vai nos sair muito caro. Então, o Massa Angola Vuz vê, eles podiam comprar terras em Angola, fazerem fábricas, multiplicar, porque, Massa Angola Vuz, quando se fala de economia, há uns que até de vaidade falam capital humano. Se nós temos já o capital humano, jovem, com a força, tirar vantagem daquele capital humano, criar empregos, empresas, e os filhos que já estudaram fora, serem o cérebro das companhias, das empresas deles, fazer aquela ligação daqui para fora. Eu digo sempre, entra no negócio daí laranja. Pega no domínio da laranja, vende laranja, vão vir te comprar laranja. Laranja da Angola é orgânica, é boa, vão vir comprar. E depois aí vão fazer outras situações. Quando você fica muito tempo na política, você perde a componente criatividade. Essas pessoas já não são criativas. Nacionalistas que estão a vir pisar vinho aqui em... Não, não são nacionalistas. Fora de Angola. Não conseguiram fazer no seu país. Isto é uma pouca vergonha. É uma nacionalista muito errada. Enfim, não sei se a gente aqui... Vamos ler aqui alguns comentários. Não sei se a gente também... Estamos quase... Temos mais 20 minutos. Vamos lá aqui ler alguns comentários. O Alfredo Canga diz aqui que... Vamos lá ver o que o Alfredo Canga diz. Tanta burrice num só partido ou governo é de tirar o chapéu porque não é todos os dias que se vê tanta burrice junta na gestão da coisa pública. Vamos lá ver aqui outro comentário. Aqui um comentário grande, mas vamos lá ver. O Lombard, cidadão consciente, diz concordo, mas é verdade. O Cota Jonas Malheiro Savimbo no começo de 92 definiu o angolano como sendo aquele que ama Angola e luta por Angola. Esse é o que é o que é o angolano, não esses do MP lá. Porque eu estou aqui a querer... Vamos lá ver. Angola é uma lavra de governantes angolanos. Eles não amam Angola. G, Canelito da Costa e Quique disse que foi alvo do M para deixar a Unita em troca. Em troca, ele ia ser rico. Segundo ele, o M tem feito com alguns ativistas de Angola. Qual é a sua opinião, G, que essa pergunta foi direcionada a ti? Olha, mano, essa questão da corrupção ou de comprar as pessoas ou de pessoas que estão a vender a manifestação, aí é muita coisa. Mas, Angola Vuns, ia chegar, para nós que estamos nesse percurso, com quem a gente está a lidar, tem dinheiro. E a chegar a esse momento, agora o que cabe é, se você está a fazer uma luta, e que é para a melhoria do teu povo, a tua convicção, agora tem que falar mais alto que tudo. E os que não são menos convictos, mais fácil vão se atirar ao dinheiro, vão se atirar às condições. E depois também, há uma situação que nós também temos que entender. Não é correto de todo, mas um país onde a miséria passou a ser um projeto de manutenção do poder, fica às vezes difícil, às suas, é para manterem uma certa verticalidade naquilo que são as suas crenças, ou seja, as suas convicções. Principalmente quando essas convicções, é para chocam com os interesses de quem está no poder. É difícil, porque os níveis, já não estamos aqui a falar de pobreza, estamos a falar dos níveis de miséria. São extremamente elevados. Então, a primeira necessidade do ser humano, o ser humano para viver, para manter-se em vida, necessita de oxigênio, água e alimento. Essas três coisas são, quer dizer, antes de ter democracia, antes de ter liberdade de expressão, as principais ferramentas, os principais elementos para que o ser humano mantenha-se em vida, alimento, oxigênio e água. Então, quando você te coloca numa situação que até o necessário para estar em vida, começa a escassear facilmente, é escooptado. Então, é uma, quer dizer, a miséria, eu vejo que a miséria também, num país como o nosso, é uma ferramenta de manutenção do poder, é importante. Porque a pessoa que está numa situação de miséria não tem muita escolha. Não tem escolha. Mas pronto. Entre ser revolucionário e passar fome, e não ser revolucionário e ter a geleira com algumas comidinhas, é para todo ser humano, vai para quê? Então, por isso é que nós temos que, por isso é que nós os africanos choramos para que tenhamos dirigentes que pensam, quer dizer, que estão, quer dizer, que colocam-se na posição de líder a pensar no povo e não no seu próprio bolso. Sacrifício para gerar benefício. Então, é uma situação complicada. Nós, às vezes, também é fácil a gente criticar, quando ouvimos dizer que isto não é a prática que deve-se adotar, não é? Mas, às vezes, a gente critica, porque os manos venderam, se fizeram isso, acabaram assim. Mas, epa, é importante também que a gente passe a fazer uma reflexão daquilo que é a realidade da nossa terra. Sim, sim, pronto. O que eu acho, o que eu vejo é que há aí comportamentos que as pessoas dizem que não são admissíveis, mas, mas, Angola Vuj, a situação ou a direção que o país está a viver, as pessoas que se propõem ou que se demonstram disponíveis para estar à frente da luta, quer do ativismo ou de qualquer outra forma, as pessoas têm que fazer uma análise de consciência e dizer aonde estão a se meter e o que é que vai acontecer daqui para frente. Para que depois as pessoas, então, não comecem até a dar passos e ter equívocos. E ter equívocos. E depois, mais tarde, estamos no meio dessa situação constrangedora. Eu, pessoalmente, em Maçangola Vuj, muita gente me pergunta, mas, Gica, já te compraram? Como é? Já foi estaliciado? Não sei o quê. O dia que eu deixar de perder o foco no ativismo, o dia que o foco acabar, eu já não sou mais ativista. O meu foco é o quê? É a causa. Eu me agarrei a uma causa. Não sou a causa das crianças, não sou a causa das mulheres, mas a causa de fazer pressão com base, reflexão em alguma coisa. E tem sido assim consistentemente. Quando eu deixar de ver isso, Maçangola Vuj, eu já não tenho motivação para estar aí. Vou deixar os outros fazerem o que bem melhor fazem. Agora, aqueles que cobrarem de mim, eu vou deixar eles cobrarem. Mas enquanto estive aí, eu tive a minha posição. E eu não preciso dar aplausos. Eu não preciso que as pessoas me empurram. Bom, mano, é bom. Não, estamos aqui, nos metemos disponíveis, estamos aqui para isso. Porque há muita gente aí a ter comportamentos enganosos que é mais perigoso do que aqueles que recebem dinheiro. Pessoas que desviam a mente das pessoas. Pessoas que boicotam aquilo que o outro está a fazer. Pessoas que bloqueiam, que te travam. Esses têm os mesmos comportamentos que esses do MPLA que estão a dar dinheiro. Não estamos a viver uma situação, Maçangola Vuj, um tanto quanto pouco. Muito triste. Giga, vou aproveitar de fazer uma pergunta. Qual é a tua opinião em relação às muitas acusações que fazem ao Nito Alves? Quer dizer, acusações segundo as quais o Nito Alves é um dos rapazes que está está nessa situação de vender manifestações. Que Nito Alves faz chantagem aos administradores para que receba algum dinheiro e assim dessa forma as manifestações não terem lugar. Eu sei que você é amigo dele, mas uma opinião sincera, sem paixões. Eu sei que tu te dás muito bem com ele, assim como eu me dou com ele. Há alguém que diz aí que acha que nós todos temos preço. Só tem preço quem quer ter preço. Você se... Não, aqui ninguém está dizendo que as pessoas têm preço. Você se ter a tua consciência limpa, você não tem preço. Não, por isso é que estamos a dizer aqui que nem todos têm a mesma capacidade de resistência. Nem todos são assim, quer dizer, nem todas as pessoas têm a mesma verticalidade. Nem todos têm as mesmas convicções. Quer dizer, são... Como é que eu posso dizer? São escravos das suas convicções. Nem toda a gente vê isso. Mas, epá, há situações às vezes na vida dos seres humanos que superam a moral. E, Davi Massa Golavus, há uma outra situação muito grave. Massa Golavus, na luta, você quando entra como ativista, quando você se posiciona, as pessoas às vezes veem que estamos a falar do MPLA. Criteriosamente. É brincadeira, né? É brincadeira. Há pessoas que você... Que eles te ligam e dizem MPLA, MPLA, MPLA. Você lhe pergunta quantos livros, quantos documentários, quantas situações negativas tu conheces da atuação do MPLA. Não conhece nenhuma. Qual é a história de luta interna entre eles no MPLA? Não conhece nenhuma. Fica difícil. Vão só falar de uma maneira de adivinhar. Voltando na pergunta do Manu, que o Manu me perguntou sobre o Nito Alves. O Nito Alves veio de Angola para Portugal várias vezes. O Nito Alves... Duas vezes. Duas vezes. O Nito Alves é uma pessoa que a gente contratava e que o Nito Alves passou situações difíceis e que o Nito Alves não aceitava que qualquer um lhe ajudava. E o Nito Alves... Diga, eu só quero aqui ajudar. Eu lembro que houve uma altura que ele estava a passar por uma situação difícil. Falei aqui com ele no telefone em viva voz. E nós tínhamos que reunir um dia, eu, você e o Alves. E eu disse a ele, Nito, vamos fazer uma campanha. Tu és uma pessoa, és um jovem muito popular. Muita gente gosta de ti. Vamos fazer uma campanha no sentido de recaudar fundos para ti. Porque ele estava a passar por uma situação complicada. Daquela altura que ele praticamente nem tinha por onde dormir essa coisa. Eu já te falei, mas com os irmãos que estão aí do outro lado, ele disse que... Não, se for para isso, eu prefiro que vocês me deixem assim sem... Prefiro que vocês não me apoiem. Se forem vocês os três ou alguém mais tronar essa situação pública, eu não quero receber dinheiro para depois as pessoas virem. Mas pronto, aproveita a palavra. Não, não, não. Agora, quanto a essa situação do Nito Alves é para a mano? Eu não sou daquelas pessoas que venham a público... Eu não posso falar de uma situação que eu não tenho prova. Estava em Maçã Golavun. Ouço muito... Não, mas essa é verdade. O que foi com... Maçã Golavun, sabe quando a verdade... Porque é difícil também... Não, quando a verdade chega, o comportamento é outro. Eu vou dizer uma coisa no Maçã Golavun. Eu fui hackeado a minha página. Está vendo o meu sino do Facebook? Há três anos atrás, foi fechado o sino do meu Facebook. E nós lutamos para que não haja os mesmos comportamentos daqueles que nos deram independência. Para mudarmos o comportamento dos angolanos. A emancipar o jovem. Não, o jovem está a dar passos, mas com base naquilo que eu sou sacrifício. Uma visão de futuro. Para que haja o melhor para a Angola. Para que não se repita muita coisa má. E quando você vê... Nós vivemos no primeiro mundo. Nós vivemos no primeiro mundo. Temos pessoas que lidam com a tecnologia de ponta, Maçã Golavun. Eu levo o seu meu computador na Apple. Tudo o que fizeram ali, eu sei quem são. E quando você vê que são humanos que veem no teu vídeo até põe um like. Eu não fico com... Não me sinto... Não me sinto... Como é que eu posso dizer? Não me sinto triste. Sinto que a luta que eu estou a fazer, devo até ficar mais forte. Porque nós temos que limpar a mente de muitos. Para que mudem determinados comportamentos. Não vai ajudar a Angola no futuro. Serão continuidade dos malfeitores que estão no poder. Não podemos os egoístas, os que querem aparecer. O que querem passar por cima do outro. É o que nós vivemos no nosso país. Está vendo? Eu acho... Eu... Eu estava aí a ver essas acusações que eu tenho feito do Nito Alves. Nada do concreto também, não é? São sempre as mesmas pessoas que vêm trazer... Que vêm fazer acusações ao rapaz. Mas eu acho que... Nós, às vezes, para julgarmos certas pessoas, nós temos que fazer uma análise um tanto quanto profunda também do historial dessas pessoas. Está vendo? As motivações... As motivações que levam as pessoas a terem determinados comportamentos. Então, eu não digo que tudo aquilo que o Nito Alves possa fazer seja merecedor de aplausos, né? Ou de elogios. Mas há situações que aquele jovem passou que muitos de nós que temos muito mais idade do que ele nem sequer metade a gente passou. As pessoas, às vezes, esquecem que o Nito Alves... Eu não quero aqui com isso dizer, Jeca, que pelo fato de ele passar por determinadas situações justificas este alegado mau comportamento que ele tem, não é? Sim, sim. Mas a verdade é que as pessoas também que lhe fazem essas acusações nunca lhe deram a oportunidade de ele vir nas tais plataformas onde ele é acusado, né? Para se defender. Mas é importante ver que o rapaz passou por muitas situações difíceis. Nito Alves começou a apanhar pancadas na cabeça. Mas quando se diz pancadas na cabeça, é para com 16, 16 anos. Antes dos 15 mais 2 entrarem para a prisão, aquela prisão que os tornou famosos, o Nito Alves já teve... Já las teve. Já las teve. E quando ele desafiou o juiz, não é? Então, eu acho que as pessoas, essas acusações todas que vão fazendo do rapaz... Ou você... Há tempos tivemos aí um caso de dois ativistas, não vou aqui falar o nome, que estavam acusados uns aos outros, num live, e as pessoas estavam a exigir provas. Está a ver? Estavam a exigir provas. Então, se a questão é exigência de provas... Quem vem também dizer que o Nito Alves vende manifestações, mas que o Nito Alves fez isso e aquilo... Tem que haver consistência na forma de atuar na hora... Quer dizer, quando está-se a acusar alguém. Se em alguns pede-se provas, a ele também tem que se apresentar provas. Olha, está aqui um documento assinado, ou escrito, ou uma gravação de uma negociata que o rapaz fez. E, enfim... Agora, Jeca, essa coisa do... Essa coisa do... Por exemplo, de dizer que os... Voltando aqui na questão da venda de... De manifestações, da venda das pessoas serem cooptadas... Eu vejo por que isso vai acontecer sempre. Porque se tu vejas... Quando o Maibro Viega passou pela segunda vez aqui na Mongolia TV, quando eu fiz aquela entrevista, eu fiz uma pergunta propositada, algo que eu já estava a pensar há muito tempo. Eu sabia daquilo que acontece em Angola, mas quis ouvir da boca dele porque ele esteve lá recentemente. Se tu vejas bem, Jeca, todos os processos sociopolíticos, ou seja, as sociedades... Os catalisadores das mudanças no mundo... Se nós mesmo, por exemplo, as grandes mudanças que tiveram lugar no mundo, quer dizer, de um sistema político para o outro, foram conduzidas pelas pessoas mais instruídas, pela tal classe média, pelas pessoas mais informadas, pelas pessoas com melhor posição, que são, quer dizer, de um estrato social, quer dizer, mediano. E são essas pessoas que empurram, ou quer dizer, que levam as sociedades para as transformações que se espera, ou que se exige. Nós em Angola, as pessoas que lutam para que o país se altere, para que o quadro político angolano se altere, são as pessoas mais desprovidas de todo tipo de condições, condições econômicas, as sociais, quer dizer, os mais pobres são os que mais lutam para mudar aquele país, e o país para mudar é difícil, porque nós temos hoje em Angola intelectuais, os tais chamados intelectuais, os tais da classe média, que ficam aí a relatar nos programas, relatam, 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 que tem que se mudar, que tem que se fazer aquilo, mas na hora em que se precisa, que eles têm que emprestar os seus corpos, o seu saber, as suas vozes, não estão aí. Então, o que você vai esperar desses mil? Nós estamos a ver em Angola, está-se a procurar alterar o país com putos de 21 anos, 22 anos, então vai, esses mil dizem vão, por isso que o Nito Alves está a cometer, supõe-se, né, vai cometer os erros que ele comete, cometer, tem cometido, o Nito Alves e outros putos, como aquele mil do Timóteo, porque não são maduros o suficiente. E depois não só o Maçangol Avunji, Maçangol Avunji, eu, por exemplo, tenho um princípio, eu tenho muitos jovens, eu tenho uma idade, que eu sou o mais velho de muitos mil, e no ativismo a gente não nos pauta por isso, porque tem muitos mais velhos também que são ativistas, mesmo tendo mais idade que eu também, na experiência de ativista, sou muito mais velho deles. Mas eu, quando noto um erro em alguém, que eu sei que essa pessoa, eu tenho capacidade de falar, eu faço um telefonema, ligo, falo. O Nito Alves, quantas vezes eu já falei com o Nito Alves de qualquer coisa, de qualquer coisa que a pessoa sentiu e que a pessoa viu? O Nito fala. Então, nunca me levo na minha de fazer, como é que eu posso dizer, Maçangol Avunji, de tentar fazer um bicho de sete cabeças. Não. Ligo no mano e falo. Epá, olha, estou a ver isso, isso é assim que se passa. Epá, eu acho que isso é mano de errado. Tu estás a falar isso, mas estás a falar sem conhecimento de causa. Tu precisas de ler mais isso, de saber mais isso. Olha, até está aqui isso, está aqui isso. E vai à frente. Para que haja coisa. Porque o MPLA, nós queremos mudança. Nem todo ativista tem contra o MPLA. Tem ativistas com vários tipos de visão. Mas tem que ver que o MPLA tem dinheiro. Tem dinheiro dentro e fora da Angola. E ele vai fazer tudo por tudo. Porque o Adalberto da Costa Júnior já disse, venha gerir o país com base de fazer manutenção do poder. E, Gica, tem razão. Por que esses putos caem facilmente? Imagina, por exemplo, uma manifestação para exigir melhorias no país. Uma manifestação que tem o William Tonner lá presente. Uma manifestação que tem o Abel Chavocovoco lá presente. Uma manifestação que tem o Rafael Marques lá presente. Uma manifestação que tem as tais figuras emblemáticas do país lá, juntando a sua experiência, a sua força com as disputas. O polícia, quando pegar no purete para bater, ou quando pensar em carregar no gatilho para matar, se o diabo que seja surdo, este purete ou esta bala, em vez de ir num desses mídios da periferia, ser num dessas figuras emblemáticas, a repercussão é muito maior. Mas, quando são esses putos, o que é que o MPLA faz deles? O que bem que lhes apetece? Porque são figuras para eles irrelevantes. A morte de um mais não vai ter o impacto, não vai afetar em nada a posição do MPLA, a imagem do MPLA. Então, não se espera. Enfim, eu não sei mais o que dizer. Não, mas é mesmo isso. Eles, infelizmente... Para mim, eu vejo que eles se propõem, esses jovens ativistas se propõem à causa das mudanças no país. Mas estão tão abandonados à sua sorte. Porque eles são aquilo que eu também fui. Vítimas da situação, de situações sociais que a pessoa acaba por vivenciar. Prontos, eu criei a minha oportunidade, fui atrás. Acabam por vivenciar, então, aí já não tem como. Lutam para uma esperança. Para uma esperança. Porque, mano, mano, tem crianças que veem esses miúdos. Esses jovens ativistas. Epa, o Cota Fulano, muito cedo já ia. E depois serão continuidade. Mas, infelizmente, os mais velhos já não podem ter comportamento de aguados. Já não podem ter comportamento de mais velhos aguados. Tem que ter comportamento de comandante. De chegar e dizer, meu jovem, isso está errado. E se é assim... Não agitar mais o jovem para ficar contra esse. Tem mais velho que ainda tem ciúme de miúdo ativista que está fazendo um vídeo que teve não sei quantas vezes. Não. Chama o miúdo, conversa com ele. Vem daqui, rapaz. Cota a bonga não faz isso. Vem daqui, Gica. Vem daqui. Saí ainda daí do Facebook. Mas você come isso. Come isso. O mano Vuz não me chama a atenção. Não diz, ô Gica, vem daqui, não sei o quê. As pessoas, às vezes, pensam que você faz um balumuca durante quatro anos a falar de situações constantemente, coerentemente direcionadas. Aquilo só aconteceu assim. Os erros também foram muitos. E soubemos aceitar os erros. Então, estes miúdos estão a se dispor... Estão sujeitos a apoiar, cometer erros. Principalmente porque não tem guidance, não são preparados por ninguém. Porque, Gica, se tu veja... Nós vimos, por exemplo, o caso da Nigéria, dessa situação que teve lugar há tempos na Nigéria, daquela polícia... Soas, né? Soas? Soas ou só uma coisa assim. Foi extinta, né? Tu viste como é que a sociedade nigeriana, independentemente do extrato social das soas, todos eles uniram-se a uma causa. Doutores, engenheiros, estudantes, epa, todos eles... Nós, quando a situação da Angola, Gica, que está a dar a responsabilidade das mudanças naquele país aos jovens, miúdos de 21, 22, 23 anos, nunca vai acontecer mudanças, estás a ver... Agora, quando começarem a aparecer certas figuras, começarem a sair da sua zona do conforto, estarem aí a apoiar os jovens, epa, aí vamos, sim, senhora, ver mudanças. Parece que em Angola, cada um está simplesmente interessado em defender os interesses, quer seja a nível individual, ou seja, de grupo. Estás a ver? Mas, assim, num contexto, assim, global, não há... Por isso que, epa, estamos todos divididos. Às vezes, pensa-se que a divisão também é causada pelo MPLA, mas as pessoas também têm que ver. Queremos, de fato, mudanças ou não. E depois, aí, Gica, que vem, aquele ditado, cada povo tem o governo que merece. Exatamente. Porque, às vezes, o nosso comportamento, epa, eu, quando vejo esses putos a cometer esses erros, às vezes, mesmo até de serem subornados, eu posso até, assim, logo, a primeira impressão, né, criticar, epa, pô, o Nito Alves fez isso e aquilo, mas depois, se tu pôs a refletir, epa, humilde de vinte... O Nito Alves deve ter que ter vinte e três anos, né? Sim, o Mano Vuns, o Mano Vuns pergunta assim, num jovem ativista, ele pergunta assim, como é? Quem conhece a história do Emiliano Catumbela? Vai ver, ninguém vai conseguir te falar. É preciso dizer aos jovens que têm que ter conhecimento da história, daquilo que eles fazem. Quem é o Emiliano Catumbela? Isso é só para ir buscar alguém que teve também um passado recente e passou muitas dificuldades. Então, se proponham a saber da história da Angola e, sobretudo, ver no livro do João Michel Mabeco e conversar com as pessoas o que os ativistas fizeram em Angola no passado. Essa confusão que escalou aí dentro dos ativistas do MPLA, o que fizeram? O que os ativistas nos outros partidos políticos fizeram? O que os ativistas da sociedade civil fazem? Mas, Angola Vuns, tem aí pessoas que escrevem artigos para se propor a venda. Então, os jovens têm que ser alertados e muitos deles têm sido curiosos e têm sido consistentes e a sua forma atuante é um bocado diferente dos outros mais antigos. Falo da minha pessoa. muitos deles têm oposições que eu não tive no princípio devido também ao tempo deles e o tempo que vivemos e da tecnologia, daquilo que está disponível para eles e aí eles vão engajar. só que eles têm que ser sábios com a história. Tem que aprender. Tem que aprender. Já que não aprendem com os mais velhos, eles têm que, tem que, sei lá, forjar uma forma deles. Esse telefone que está aqui não é só para ir ver coisas indecentes. Faz Google, pega a informação, quem vão chegar lá. Mas a Miranda diz não querem, não querem se misturar. É verdade. Esse é outro problema porque nós angolanos às vezes temos aquela coisa quando você acha que atingiu um certo extrato social, não é? Tu formaste, tens um português, um tanto quanto a portuguesada, de cinzimbra e por aí afora. Já não é possível, quer dizer, já não, enfim, nós temos, enfim, 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 é, 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 O programa entre nós! O programa Yeto ou Yeto? O programa entre nós! O tipo Amor e Yeto na sua favorita! O Angolê TV de outros tipos! Com o Master Ngolan Vunch e Jicatetemboa! e Jicatetemboa! Ong e Jicatetemboa! E Jicatetemboa! E Jicatetemboa! Obrigado.